Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Tráfico humano para o trabalho escravo, para exploração sexual, tráfico de crianças para adoção e de órgãos para transplantes. Tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas em todo o mundo e é o tema da campanha da fraternidade deste ano. No Brasil foi criada em 2006 a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Que ações de repressão, prevenção e de atendimento às vítimas vêm sendo desenvolvidas? Quais os desafios para o combate eficaz a esse crime? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça e padre Ari Antônio dos Reis, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir um trecho do vídeo da campanha da fraternidade da CNBB. As rotas internacionais de tráfico de brasileiros levam para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Portugal, Espanha, Itália, Holanda, Alemanha e mais recentemente África do Sul e China. Além do Norte e Nordeste, o Sul do país é também uma rota de origem. Tem-se percebido um número significativo de vítimas de tráfico de pessoas também na região sul, sobretudo na região de Uruguaiana, na região de Caxias, que é a região da Serra, Santana do Livramento, Foz do Iguaçu. E o fato de Altamira, do Pará, que é a última notícia de tráfico nacional que apareceu, né, que é a libertação das mulheres, quatro eram do Rio Grande do Sul. O estado do Pará, onde nós atuamos, é um estado para onde as pessoas mais são traficadas, que é justamente a proximidade onde nós estamos, né, na fronteira, que é para Suriname e Cayena. Então, com muita facilidade, esses aliciadores chegam até essas pessoas e fazem propostas enganosas. O que mais me preocupa ainda nisso tudo é a forma como essa organização criminosa atua, que é de uma forma silenciosa, de uma forma muito arquitetada, de uma forma muito articulada e que as pessoas que estão muito próximas não são capazes de perceber, inclusive o governo, que lamentavelmente não dá conta dessa tragédia. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar um aliciador em Padre Paraíso e eles são muito desconfiados e evitam falar sobre o assunto. Na verdade, o que a gente chama de tráfico de seres humanos, para eles, eles estão ajudando as pessoas. Para eles, eles estão fazendo um favor. E por quê? A questão da migração, do tráfico de pessoas e o trabalho escravo, isso tudo está muito ligado à questão da pobreza e da falta de oportunidades. Você vai encontrar pessoas, pesquisadores e mesmo algum militante que vai dizer não, eles foram porque quiseram ir, foram para passear ou para fazer tratamento de saúde ou porque foi convidado por um amigo. Você até pode encontrar situações assim, é verdade, elas existem, mas não são tão corriqueiras como as situações em que as pessoas migram por extrema pobreza ou por buscas de oportunidades. É duro dizer isso, mas para essas pessoas foi um passo dado. No que se refere a ter acesso às condições mínimas de sobrevivência. O Estado brasileiro, as instituições políticas brasileiras, as organizações sociais que trabalham com esses migrantes, mas sobretudo o Estado, não consegue garantir a ele o mínimo necessário para a sobrevivência com dignidade. Daí ele se sujeitar a repetir no tempo e no espaço essas experiências desumanizantes. Foi constituída a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com a criação de núcleos e postos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e com a explicitação de políticas estaduais para dar concretização às diretrizes do Plano Nacional. Nós podemos dizer que o Brasil hoje tem sim instalada uma capacidade administrativa mínima, já com, inclusive, elogiada internacionalmente, mas que certamente nós ainda temos muito o que aperfeiçoar e muito o que fazer. O tráfico, na verdade, é uma grande violação, uma grande violação. Para mim não existe um significado maior do que uma verdadeira, sabe, destruição. Ofendendo a vida, ofende a pessoa humana e ofendendo a pessoa humana, ofende a Deus. A paz a todo o mundo, ainda assim dividido pela avididade de quem busca facilidades, ferido da egoísmo que minaccia a vida humana e a família. Egoísmo que continua a tratamento de pessoas, a escravidão mais extensa neste XXI século. A tratamento de pessoas é a própria escravidão mais extensa neste XXI século. Vamos à nossa conversa. Bom, é um pesadelo para muita gente, infelizmente, hoje em dia, essa escravidão moderna que o papo se refere, ao que o vídeo se refere, é uma situação extremamente degradante. O vídeo levanta várias questões aí das rotas, de fluxos migratórios. Eu gostaria que vocês começassem comentando o que contribui para o tráfico. Fernanda, por favor. Bom, as causas, em geral, envolvidas no tráfico são múltiplas. São contextos, às vezes, de vulnerabilidades, e aí essas vulnerabilidades entram, desde, óbvio, situações de homofobia, de transfobia, de não aceitação em casa, em que já cria, desde a infância ou da adolescência, uma ambiência de vulnerabilidade. Situações, muitas vezes, de machismo, de violência contra as mulheres, que levam a uma busca de uma saída. Ter na migração uma expectativa de ser uma oportunidade de melhoria de vida. A migração, ela é uma estratégia para muitas pessoas, como uma oportunidade de melhoria de vida. Nós temos causas de vulnerabilidade que, muitas vezes, são pessoais, mas também há uma vulnerabilidade, que nós chamamos, que são das condições do Estado. Então, modelos de desenvolvimento que geram impactos locais, países que têm políticas migratórias extremamente restritivas e criam em torno desse modelo de restrição, toda uma rede de crime organizado para que as pessoas possam buscar alcançar aquele país. situações que vão desde, por exemplo, uma ambiência de pouco controle, óbvio, de fronteiras, de vulnerabilidades também, que não permitem que esse processo migratório se dê num contexto de migração regular. E essa irregularidade, muitas vezes, cria uma ambiência também de vulnerabilidade ao tráfico. Mas sempre a exploração de um sonho, né? Sempre. É a luz do fim do túnel para muita gente. E essa é a principal crueldade. Nós estamos falando daquilo que o ser humano tem de mais precioso, que é a capacidade de sonhar. E o tráfico se alimenta disso. Padre. O sonho, ele faz parte da nossa trajetória, da nossa existência, né? E aí, nessa questão que a Fernanda coloca para nós, este sonho se torna mais forte quando a pessoa vive num ambiente que ela considera adverso para o seu viver, para o seu existir, né? Às vezes, dentro de casa, dentro do próprio lar, quando essa pessoa não é aceita, ou quando não são dadas a ela as condições mínimas de sobrevivência. Aí, naturalmente, a pessoa vai buscar dar um passo além. Quer dizer, eu não quero viver nessa situação. Eu vou buscar algo mais, né? Isso, eu diria, no aspecto da vida familiar, da experiência familiar. Agora, a própria sociedade, ela dá também para a população, ou cria, as condições para essas pessoas que futuramente serão vitimadas pelo tráfico humano. No sentido que, ainda no Brasil, infelizmente, nós não temos as condições fundamentais, estruturantes da vida dos brasileiros. É claro que melhorou de uma forma bem significativa, né? Mas as condições sociais do nosso país, elas ainda têm favorecido, né? Essa realidade do tráfico humano. Fernanda, você tinha comentado, nós vimos ali no vídeo, o tráfico daqui do Brasil para fora do país, né? Mas existe também um novo fluxo migratório. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Essa é uma realidade que, em especial, as pesquisas mais recentes têm mostrado. Nós vivemos, durante a década de 90, os anos 2000, um processo de busca dessa oportunidade lá fora. Muitas famílias brasileiras migraram, muitos jovens brasileiros migraram. E muitos acabaram caindo em situação de tráfico. A pesquisa que nós lançamos no ano passado, o primeiro relatório nacional de dados estatísticos, revelou que 465 brasileiros foram identificados em situação do tráfico entre 2005 e 2011. Agora, desde a crise europeia, em especial, a crise econômica de 2011, com uma nova dinâmica, criando novas oportunidades e dinâmicas econômicas também em outros lugares, nós vivemos o que nós chamamos de inversão da onda migratória. Então, muitos brasileiros que estavam lá fora perderam a ambiência, passaram a retornar para o próprio Brasil, mas também o Brasil, desde esse processo de visibilização pelos grandes eventos internacionais, pelo fato de esse processo econômico, óbvio, ter afetado, mas não tanto a ponto do país entrar no contexto de recessão, como muitos países entraram, muitas pessoas passaram a enxergar no Brasil um ambiente de oportunidades. E como nós ainda temos desafios na questão migratória brasileira, na nossa legislação, que é uma legislação pré-democrática, se cria aí uma ambiência de produção do crime. E aí nós começamos a perceber dinâmicas de novas levas migratórias vindas de distintos lugares do mundo e muitas vezes o crime operando nessas dinâmicas. Essas pessoas que vêm de fora sendo escravizadas. Exatamente. Desde asiáticos, africanos, os nossos irmãos latino-americanos, que estão sendo identificados hoje em condição de exploração pelo tráfico humano dentro do território nacional. Padre Ari, o senhor percebe isso pelo seu trabalho na pastoral? Sim, é uma preocupação muito grande nossa de como acolher essas pessoas que chegam no Brasil, mas também a realidade social que está se criando nos locais do Nelizão. Se nós andarmos por qualquer região do Brasil, nós vamos encontrar pessoas que estão chegando, né, de diferentes nacionalidades e essas pessoas são ali o grande desafio de se adaptar na realidade brasileira. Isso é uma preocupação muito grande. Mas também como essa adaptação está acontecendo, sobretudo na realidade do mundo do trabalho, né. Quer dizer, eu lembro, alguém fez uma comparação, quer dizer, serviços que na Europa, os europeus não gostariam de fazer, esses serviços eram feitos pelos latino-americanos, pelos brasileiros, né. Agora no Brasil, parece-me que a gente vive essa realidade. Alguns serviços que os brasileiros não querem mais fazer, esses serviços estão sendo delegados a esses que estão chegando no Brasil. Às vezes em condições extremamente difíceis e não recebendo um salário adequado como os brasileiros receberiam, né. Em condições análogas... Análogas à escravidão, com certeza. À escravidão. Bom, você citou, Fernanda, esse diagnóstico que foi feito em áreas de fronteira, né. Isso. Foram em 11 estados, não é isso? O ano passado... Isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco o perfil dessas vítimas e também dos traficantes. O que que revelou? Esse estudo, ele foi detalhado nos 11 estados de fronteira e também teve a oportunidade de dialogar com a rede consular brasileira do lado de lá, né. Trazendo informações também sobre os brasileiros que cruzam e que migram para os nossos países vizinhos. A pesquisa trouxe alguns dados interessantes e até novos. Novas modalidades de tráfego, até então não relatadas na literatura brasileira, passaram a ser reveladas nessa pesquisa. Essa questão da adoção ilegal, nós ainda temos uma prática cultural muito arraigada na sociedade brasileira, de buscar a menina ou o menino no interior, né, sob uma perspectiva de que daria a ele uma melhor condição e oportunidade de vida, mas, na verdade, empregá-los num trabalho doméstico. Ou seja, afasta esse menino ou essa criança, esse adolescente, do ambiente de segurança e afeto para colocá-lo numa condição de escravidão e trabalho, sem dedar, de fato, uma oportunidade. Isso apareceu na pesquisa. Não deixa de ser um aliciamento naqueles moldes em que foi citado ali num depoimento de que a pessoa acha que está fazendo um bem. Mas, na verdade... Aí, no caso, não é uma rede criminosa. Tem vários... Isso é um elemento importante. Quer dizer, a pesquisa trouxe essas novas modalidades, como o tráfico de pessoas, ele é distinto a depender de onde se está no Brasil. Às vezes, lá no arco extremo norte, você tem um processo de migração para os países vizinhos, surinames, guianas, para a exploração sexual nos garimpos. Mas, além disso, trouxe esse elemento também de quem é essa rede. Às vezes, nós falamos, sim, de redes organizadas, criminosas, grandes quadrilhas internacionais. Mas, muitas vezes, esse processo de aliciamento, ele se dá em redes de proximidade ou de vizinhança. É o namorado, é o primo, é o vizinho ou uma comunidade que tem uma referência, que teve uma oportunidade de vida lá fora e que vai passar a aliciar e trazer os próximos. E que vai mantê-los lá fora numa condição de escravidão, numa condição de dívida permanente. Muitas vezes, com retenção de documentos, com cerceamento de liberdade, né? Para que a pessoa não consiga... Qualquer modalidade, uma das que foi citada, a questão de jogadores de futebol, né? Também apareceu nessa pesquisa de fronteiras, mas era algo que o Brasil já vinha identificando. Muitas vezes, e aí nós falamos dos menores, eles são aliciados para clubes, grandes clubes, pequenos clubes no interior de São Paulo. Os meninos são aliciados no norte, nordeste do Brasil e chegam achando que vão poder viver o sonho do futebol. E, na verdade, são colocados em regimes de sem alimentação, tendo que limpar os estádios, sob ameaça permanente, às vezes até em situação de exploração sexual. Nós já tivemos um clube brasileiro condenado por isso e ainda vivemos o drama de muitos e muitos jovens brasileiros que têm o sonho roubado para o exterior. Para isso, o ano passado, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores lançou uma cartilha com a CBF orientando todo esse processo para o jovem brasileiro que deseja jogar num grande time de fora do país para que ele saiba quais são os cuidados que ele precisa tomar. E a CNBB, ela trabalha com as vítimas em que âmbitos, Padre Ari? Qual a sua expectativa também em relação a essa campanha? Nós, enquanto CNBB, nós temos, é claro, uma série de preocupações, mas uma delas é que se nós conseguirmos atingir ao menos parte, seremos plenamente realizados, que é no sentido da comunicação. Ou seja, dizer para a sociedade, dizer para as nossas comunidades que a realidade do tráfico humano está aí. E que nós precisamos, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, estarmos muito atentos a essa realidade. Então, essa comunicação sai disso, dizer da realidade do tráfico humano. E, é claro, os outros passos, né? Certamente, o Estado tem condições técnicas de avançar, mas também contribuir para que os outros passos da campanha, eles também possam ir acontecendo, né? No sentido da prevenção, no sentido da reinserção das vítimas, né? E que não é um processo fácil, porque uma pessoa que foi vitimada pelo tráfico humano... O sofrimento é enorme. O sofrimento é enorme, essa pessoa fica profundamente abalada, a sua existência fica abalada. Então, como cuidar, como tratar dessa pessoa, dizer para ela que ela tem valor e que ela merece e deve ocupar o seu espaço na sociedade? Recuperar a autoestima dessa pessoa. Com certeza, o caminho vai por ali, né? Além, depois dos outros passos, né? Qualificação profissional e outras medidas. Com certeza. Para a gente encerrar esse bloco, Fernanda, o secretário Paulo Abrão falou ali dessa rede de enfrentamento. Depois a gente aprofunda isso no restante, nos outros blocos, mas em linhas gerais, o que é essa rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil? Ela é um modelo de cooperação entre a União, os estados e municípios para, primeiro, ter uma estratégia para cada estado. O tráfico, ele é diferente a depender de onde se está no Brasil. E ter uma estrutura que seja capaz de reconhecer o fenômeno local, produzir as condições necessárias, as políticas e os programas para, na realidade de cada estado, passar a intervir e também orientar a sociedade com as ações de prevenção, as campanhas e produzir esse processo de atendimento. Receber, muitas vezes, as vítimas que voltam de outros países, de outros estados ou que são identificadas naquela própria localidade. Há um depoimento ali no vídeo de que o governo sozinho não dá conta e não tem como dar mesmo. Tem que ser esse esquema, quer dizer, um formato de uma rede mesmo, né? Só em rede é possível enfrentar o tráfico de pessoas, em função, como a gente disse, da característica multifacetada e da necessidade de respostas para um caso específico de distintas políticas públicas. Aí entra a saúde, a assistência, trabalho e emprego, educação, enfim. Para um atendimento de uma pessoa que passou por uma situação de tráfico, muitas políticas precisam ser acionadas para que ela possa, de fato, ser reinserida. Vamos, várias vezes, durante o programa, falar nisso, como denunciar. É o Disque 100, o Ligue 180 e o Ligue 180. Temos ainda mais dois canais importantes, né? O Portal da Polícia Federal, que tem um canal específico de denúncia. Se for alguma situação específica em rodovias brasileiras federais, o 191 da Polícia Rodoviária Federal e, se estiver no exterior, a Rede Consular. Estão aqui comigo, Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça e Padre Ari Antônio dos Reis, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver mais um trecho do vídeo da campanha da Fraternidade da CNBB. A situação do trabalho escravo hoje no Brasil e, sobretudo, na minha região, que é a região do Nordeste, se dá ao fato de diversos fatores que contribuem para esse processo da migração forçada, chegando ao ponto desses trabalhadores serem escravizados em outras regiões do país. A miséria é um dos pontos cruciais que facilitam, que forçadamente levam esses trabalhadores a deixarem suas comunidades. O outro é a falta de políticas públicas no que se diz respeito à qualificação profissional dessas pessoas nas comunidades, desses trabalhadores. Muitos desses trabalhadores que migram de forma forçada são analfabetos e, na grande maioria, nem terminaram o seu ensino fundamental. Então, eles não possuem um mercado para o seu tipo de trabalho. De sorte que, para manter suas famílias, eles acabam se sujeitando a esse tipo de exploração. E, claro, o trabalhador é aliciado por esses gatos, esses intermediários que vão a essas comunidades mais vulneráveis. E, no oferecer de grandes promessas ilusórias, acabam caindo nessa rede do tráfico humano, chegando ao ponto de serem escravizados. Música Certo dia eu estava em casa, aí chegou um rapaz me dizendo que tinha um fazendeiro na cidade de Monserio Gil procurando trabalhadores para ele trabalhar no estado do Pará. Aí a passagem é por conta da fazenda e alojamento lá é por conta da fazenda também. E você não vai pagar nada, e ferra tudo é por conta lá. E só fazendo assim é bom, porque aqui não tem serviço. Dinheiro de jeito assim fácil, nós vamos. A primeira coisa que a gente perde na viagem é o nome. Seu nome e você já não tem mais, eles só chamam de P.O.I. Aí andamos mais ou menos uns 10 quilômetros, aí a estrada de chão acabou. Aí só paga, agora você vai ter que fazer a estrada para o carro entrar aí, que não tem mais não. Que diabos de fazenda é essa que não tem estrada, não tem nada. No outro dia veio um cabaco motosserro e ferrou um barraco de madeira, de quadradinho, toda pregadinha. Se não, ali era para nós dormir ali dentro, que nada. Ali era para ele botar o mantimento de comer lá dentro, aí botaram um homem lá armado lá dentro. Aqui é a cantina onde vocês vão comprar as coisas de vocês. Aí onde as coisas aqui é coisa de 2 reais, lá eles cobravam 10, 15 reais o valor a mais. Aí quando nós perguntamos, mas quando é que não vem o patrão? Não, o patrão não pode vir não, eu sou o gato chamado daqui. Não, e como é o nome do patrão de vocês? Não, não tem patrão aqui não, vamos trabalhar aí. Aí nós passamos 3 meses trabalhando lá, russo lá, jogaram uns tamborra de lá de veneno para nós botar água dentro. Nós lá viemos com sabão lá e botar água para nós poder beber. Aí nós disse, rapaz, nós quer falar com a nossa família? Não, eu já telefonei para lá e disse para vocês que eu estou tudo bem e que está tudo bom aqui demais. E não adianta tentar fugir não, que se eu sei fugir daqui, os outros fazendeiros vão trazer vocês de volta. E nós estávamos em vocês. Aí ele chegou lá com 3 meses e 1 dia, ele chegou lá, rapaz, agora vocês vão ter que ir embora. Nós viemos de lá para cá ajudando os companheiros, passando fome, só bebendo água quando achava que ia vender. Nós saímos de lá, avulso sem ganhar nada. Essa é a forma mais comum, Padre Ari, de trabalho escravo? Isso, é uma das mais comuns, mais numerosa, né? É porque aquilo que o rapaz disse no filme acontece. É uma promessa enganosa, uma promessa de trabalho com um salário relativamente bom, né? Aí as pessoas que estão numa situação difícil acolhem essa promessa e vão. Normalmente no lugar distante. E chegando lá no local de trabalho, a realidade é bem diferente do que aquela que foi propagada, do que aquela que foi disse, né? E também dali as condições, as dificuldades para essas pessoas saírem daquele local de trabalho. Nem sempre consegue com facilidade, né? Nós não temos ideia no Brasil quantos trabalhadores foram assassinados nesses locais e a família até hoje não tem notícia dos seus entes queridos, né? Porque vão para lugares distantes, né? Aqui no caso é o trabalho escravo no meio rural, nas propriedades rurais. E está crescendo muito no Brasil o trabalho escravo também na indústria, no meio urbano, né? Aqui é uma outra realidade também, é que nos preocupa, né? Especialmente na construção civil e nas indústrias textas, né? Mas normalmente é uma promessa enganosa, uma boa proposta de trabalho que atrai a pessoa e a pessoa ao chegar lá no local de trabalho... Forma de intimidação e maneiras da pessoa se endividar também. Se endividar, com certeza. Isso completa muito o conceito do tráfico. As pessoas às vezes têm dúvida, mas o que é o tráfico? Ele é essa combinação de três elementos. Um é esse processo de aliciar, recrutar, mobilizar, tirar a pessoa do seu lugar, né? Com um segundo elemento combinado, que nós chamamos do meio, que é o exercício de poder. Sob uma condição de ameaça, de engano, às vezes é um sequestro, né? Para uma finalidade de exploração. Então, esse conjunto complementa o conceito do tráfico. E qual a diferença, Fernanda, para o contrabando de migrantes? São objetivos distintos. O contrabando de migrantes, ele só se dá no contexto transnacional, entre países. Então, é aquele imigrante que quer ter o sonho de cruzar a fronteira e paga o coiote. Quando ele cruza a fronteira, se finaliza o contrabando de migrantes. Mas não há uma exploração posterior. O tráfico de pessoas, não. Ele já pode ser interno, pode ser internacional, mas a finalidade dele sempre será a exploração. E quais são as modalidades mais comuns? É o trabalho escravo? É a exploração sexual? É o trabalho escravo? É a exploração sexual? E aí entram crianças, adolescentes, mulheres, travestis, transexuais, homens. Traficadas? Nos dados, sim. Nos dados identificados, a maioria ainda são mulheres e muitas vezes meninas. Jovens e adolescentes. E ainda há outras modalidades, como, por exemplo, a remoção de órgãos. O Brasil teve um caso internacional de uma rede que aliciava no interior de Pernambuco, retirava o rim na África do Sul e era uma quadrilha israelense, que vendia os órgãos depois no continente europeu. Temos já aqui algumas perguntas de telespectadores. Sérgio de Freitas, de Varginha, Minas Gerais, pergunta para Fernanda. Se os jovens caem na malha no tráfico de pessoas por sonharem em mudar de vida, não seria o caso de mudar as condições de vida desses jovens aqui no Brasil? Tem dois elementos importantes. Primeiro, claro que o tráfico se vale do sonho e muitas vezes dá condição de vulnerabilidade. Hoje nós temos um conjunto de respostas públicas importantes, mas também não dá para colocar tudo na mesma condição, como se todos fossem vulneráveis. Muitos jovens têm sonhos de ter uma vida no exterior, acham que é chique viver uma temporada fora. Então, esse argumento de que sempre são jovens vulneráveis, ele nem sempre é válido. Muitas vezes pessoas em boas condições, ou que tinham oportunidades no seu local, fizeram isso pelo sonho, pelo desejo de morar numa capital, pelo desejo de morar em outra cidade. E isso acabou os levando a cair numa rede de tráfico. Agora, de fato, há programas, mas ainda precisamos de melhores respostas públicas para a juventude do nosso país. Patrícia Marques, de São José do Rio Preto, São Paulo, pergunta para o Padre Ari. Além dessa campanha no rádio e na TV, o que mais pode ser feito pela Igreja e outras entidades da sociedade civil para enfrentar o tráfico de pessoas? Essa campanha é uma proposta de diálogo da Igreja, a sociedade e também os órgãos de Estado. Um diálogo a partir da realidade do tráfico humano, uma vez que nós constatamos que essa realidade está aí e existe. O que nós podemos fazer enquanto Igreja? É utilizarmos as nossas redes de comunicação, a capilaridade das nossas comunidades e também a capilaridade das instituições da sociedade para falar dessa realidade, para conscientizar as pessoas, para formar sobre a realidade do tráfico humano. Acredito que esse é um passo muito importante. E também contribuir na perspectiva de acolher as pessoas vitimadas pelo tráfico humano. Nesse vídeo mesmo, Padre Ari, mostra uma experiência com esses que foram resgatados dessa fazenda, esses piauienses que foram resgatados no Pará e que a Igreja colocou-os num assentamento, promoveu qualificação profissional. Conseguimos uma propriedade e essas famílias tiveram a oportunidade de recomeçar as suas vidas. Acho que é uma iniciativa muito importante e necessária. Então, é um compromisso, é claro, da Igreja, mas é também um compromisso da sociedade, é um compromisso do Estado, de certa maneira de recuperar essas pessoas, de ajudá-las a recomeçar as suas vidas. E é claro, a Fernanda falava do diz que denúncia, o ato de denunciar é muito importante. E a pessoa que denuncia, ela tem o seu sigilo proibido, ela fica em sigilo, essa pessoa não é exposta. Por que a denúncia é importante? Porque permite que o Estado consiga ver e ver e perceber a realidade do tráfico humano, os percentuais que existem naquela região. Então, a informação, a formação, acolher as pessoas que elas possam reiniciar as suas vidas e também essa dimensão da denúncia que é muito importante. E quais as dificuldades? É difícil se obter registros de denúncias de tráfico de pessoas. O próprio ministro fala em crime silencioso, isso foi falado no vídeo também. Qual é essa dificuldade, Fernanda? Existem inúmeros elementos que contribuem para esse crime ainda permanecer na invisibilidade. A campanha da fraternidade, por exemplo, auxilia muito a sociedade a saber reconhecer, identificar e até mesmo denunciar uma situação. Os elementos são múltiplos. Primeiro, muitas vezes são condições de vulnerabilidade, essas pessoas ficam em restrição de liberdade, e, portanto, você sequer consegue ter acesso, contato ou saber que ela está em condição de fato de dificuldade. Segundo, porque quando nós tratamos, por exemplo, de crimes de exploração sexual, que violam a dignidade sexual, a tendência já é de ter uma baixa denúncia. Nós ainda temos modelos em que uma vítima que passou, uma pessoa que caiu numa situação de abuso, a exploração sexual, ela vai ter que relatar esse fato quase que oito vezes. Imagina você relatar uma experiência de violação da sua dignidade sexual oito vezes dentro do sistema de segurança e justiça. Há uma baixa confiança nas autoridades. Muitas vezes uma tendência daquilo que o Padre Ari falou há pouco, de responsabilizar a vítima pela própria sorte. Ou seja, você foi porque você quis, você caiu nesse sonho porque você quis. Mas é sempre importante olhar para essa pessoa e entender que, antes de tudo, ela é extremamente corajosa. Ela foi a que ousou sair, às vezes, de uma condição de violação de direito, para tentar uma vida diferente. Ou até porque foi escolhida. Ela será a pessoa que sairá da nossa família para garantir o sustento da família inteira. E isso também é uma estratégia. E algumas são estigmatizadas pela comunidade, se denunciam? Você comentava um caso, né? Essa foi uma situação que nós vivenciamos numa comunidade em que, em função dessa rede de proximidade, um ator sempre ia lá e aliciava os jovens. E dizia que estava dando uma oportunidade para eles no exterior, para as jovens em especial no exterior. Só que, na verdade, as meninas eram levadas para o mercado do sexo, para uma situação de exploração profundamente indigna. Desde virarem usuárias de drogas, ter mais de 30, 40 relações sexuais por dia, pagar dívida por qualquer motivo, está em restrição de liberdade. Quando essa pessoa descobriu a situação real, buscou a informação, ela resolveu produzir a denúncia, porque ela estava sendo convidada, na verdade, aliciada para esse processo. Quando essa rede foi pega e essa pessoa foi identificada pelas autoridades, a família passou a ser estigmatizada naquela comunidade local. Ou seja, eles entendiam ainda que esse aliciador criava uma oportunidade. E não percebiam que ele estava colocando as pessoas numa situação de tráfico. Padre Ari, o senhor comentava sobre a proximidade, muitas vezes, dos aliciadores, ser uma rede próxima. Essa rede de proximidade, que normalmente nós podemos imaginar que a pessoa que é feita vítima, ela está distante de quem a vitimou, né? Mas, às vezes, a própria pessoa que alicia alguém para o tráfico, essa pessoa já foi aliciada, né? Ela já viveu uma situação... Ela reproduz. Ela reproduz a situação que ela viveu. Tem um livro que saiu pela Universidade de São Paulo, não sei se a Fernanda conhece, e retrata o caso de uma menina de 14 anos, ela aliciou uma outra menina de 12 anos. As duas numa situação tremendamente desumana de exploração, por parte dos adultos, né? Mas essa de 14, que era responsável pelo aliciamento da menina de 12 anos. Então, são situações que estão muito interligadas, né? E que revelam um pouco da complexidade que são esses fenômenos geradores do tráfico humano, né? Então, precisa de muita atenção no enfrentamento dessa realidade, porque são elementos que têm um certo peso, que têm um certo significado, e que estão muito interconectados entre eles. Bom, outras perguntas de telespectadores. Ari Fontoura, de Macaé, Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte, Aquelas famílias que trazem do interior uma jovem para aprender a fazer trabalhos domésticos, sem carteira assinada, sem nenhum direito trabalhista, também é tráfico? Muitas vezes sim. Hoje nós temos no Brasil uma legislação que ajuda a enfrentar esse tipo de violação no ambiente doméstico. Essa é uma das situações mais difíceis de se identificar, porque muitas vezes fica no calado, sem o acesso de outras pessoas para conhecerem aquela situação. Essa é uma prática cultural no Brasil que precisa ser repensada. Colocar os nossos adolescentes, as nossas crianças, num regime de trabalho doméstico, precisa ser enxergado, sim, como uma situação de trabalho infantil, como uma situação de violação de direitos, e como algo que precisa ser observado, sim, pelas autoridades. E essa mudança cultural é que, muitas vezes, é o mais difícil, né? Esse é um grande desafio ainda, entender que esse tipo de mecanismo de violação de direitos, ele se produz e se reproduz, porque é um mercado que consome. Há um mercado que consome exploração sexual. Há um mercado que consome a prática, por exemplo, do nosso modelo de consumo. Nós hoje consumimos tanto moda. Isso também, as pessoas será que estão se preocupando de onde está vindo a marca de roupa que ela está comprando, se isso não está sendo gerado, muitas vezes, num ambiente de produção e de violações de direitos? Lucinda Hertz, de Blumenau, Santa Catarina, pergunta, se a gente conhece alguém que pode estar passando por essa situação, como a gente faz para denunciar? Nós já falávamos antes dos números, né? Diz que 100 e diz que 180. Acho que isso é um papel muito importante, que a campanha da fraternidade, ela deverá ajudar a potencializar, né? Quer dizer, na nossa condição de cidadãos, é necessário que essa percepção de uma realidade, de uma pessoa explorada na realidade do tráfico humano, é necessário fazermos, sim, essa denúncia, né? E, felizmente, o Estado brasileiro, ele tem colocado essas possibilidades de denúncia, né? Mas eu queria chamar a atenção também de outros órgãos além do Estado. Por exemplo, a nível da igreja, nós temos a Comissão Passoral da Terra, que tem sedes em todos, em maioria dos estados do Brasil, e a própria Comissão Passoral da Terra, na situação de trabalho escravo, ela tem acolhido uma sede de denúncia e tem fazido ali os devidos encaminhamentos, né? Então, é muito importante ter a coragem de fazer essa denúncia, sabendo que a pessoa que denunciou, ela vai ser protegida, né? E também, ao menos, ela vai dar condições de uma pessoa que está sendo vítima, que, ao menos, essa situação seja observada com mais atenção. Fernanda, eu gostaria que você falasse um pouco como é que funcionam esses núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Bom, essa é uma rede de cooperação que está estabelecida. Na segunda, nós temos duas estruturas, os núcleos, que ficam nos estados, que organizam, produzem a política pública daquele estado, mas que também organizam os comitês locais, articulam a sociedade civil, as pastorais, muitas vezes, que são muito importantes nessa luta contra o tráfico, e também realizam os atendimentos, né? Quando uma vítima volta do exterior, quando ela vem de outro estado, ou quando ela é identificada naquela localidade. A segunda estrutura... Estão em 16 estados, atualmente. São em 16 dos 27 estados hoje. Uma segunda estrutura que nós temos são os postos avançados de atendimento humanizado ao migrante. Essas estruturas ficam em local de grande circulação. Por exemplo, aeroportos, portos e rodoviárias. Hoje, nós temos nos grandes aeroportos, São Paulo, Rio de Janeiro, e os aeroportos que pegam algumas conexões internacionais também muito importantes, onde já foram identificadas situações, como o aeroporto do Pará, o aeroporto do Ceará, o porto de Manaus, enfim. E essas estruturas... As fronteiras terrestres também são muito vulneráveis, né? Sim. E a realização do diagnóstico de fronteiras foi exatamente buscando identificar os pontos mais sensíveis, para que nós possamos conveniar agora, buscando estabelecer esses novos postos nessa região de fronteira. Padre, a educação é fundamental aí, para a prevenção, né? Isso. Como é que deveria ser? Como é que... O trabalho que vocês fazem, como é que deveria ser o trabalho também em todas as escolas do Brasil? É a educação, o esclarecimento, né? É o falar que essa realidade, ela existe, está presente no Brasil, e que pode... O risco de atingir os filhos, né? Porque saídas de escolas, comunidades pequenas, jovens que são convidados para trabalhar fora, na perspectiva de ganhar um bom salário, né? Jovens que são convidados a desenvolver aí a carreira no futebol, são todas, eu diria, propostas ou armadilhas para a nossa juventude. Aí, o caminho das... A gente tem que estudar na escola a escravidão moderna também, né? Claro, com certeza. Aí, o caminho do esclarecimento nas escolas, para as nossas crianças, adolescentes e jovens, o falar dessa realidade, ele é muito importante, né? Mas também, nós utilizarmos outros canais da sociedade, né? E esses canais também podem ajudar aí no esclarecimento dos pais, da própria juventude, né? Ao falar da realidade do tráfico humano e preparar, prevenir para que as pessoas não sejam vítimas. O senhor falava de uma pessoa que começou a receber informação e aí viu que o irmão poderia estar vivendo uma situação semelhante. Isso foi uma realidade que nós vivemos em um estado nordestino, nós estávamos com essa equipe numa formação, né? Forma... No sentido de falar, conversar com os jovens dessa cidade, sobre a realidade do trabalho escravo, né? E nós passamos dois dias, né? Com essa formação. Aí, um jovem, ele me procurou, após... Olha, padre, o meu irmão tinha saído daqui para ir para um outro estado trabalhar. E eu fiquei preocupado, porque eu não tinha notícias dele. Aí, eu vou ligar para ele para saber da situação dele, né? Aí, no outro dia, ele me procurou novamente, ele havia ligado. De fato, o seu irmão estava trabalhando em uma fazenda, né? No interior de um estado brasileiro. Mas o irmão estava bem. Mas esse é um caso em que a pessoa estava bem, estava trabalhando, estava sendo respeitada. Existem todos os casos mais complicados, né? Fernanda, teve um caso durante a novela Salve Jorge, né? Que você comentava. É, nossa telespectadora perguntava há pouco sobre os canais de denúncia, né? E o quanto eles são relevantes. Uma mãe de uma pessoa em situação de tráfico reconheceu por uma cena da novela, que aliás foi muito importante para chamar a atenção para esse tema, que o drama da filha poderia ser o drama do tráfico. Ela acionou 180 e três meses depois, a Polícia Federal estava esforando a Operação Planeta, que aliás libertou tantas outras brasileiras dentro de uma boate na Espanha. Esse processo da Polícia Federal foi acompanhado por algumas emissoras de TV. E foi tão importante que nós tivemos um aumento do número de denúncias nesse período. Ou seja, mais pessoas conseguiram identificar que aquele tipo de drama poderia ser uma situação de tráfico e passaram a produzir as denúncias. E agora com a campanha da fraternidade também pode ajudar esse número de denúncias a aumentar, né? Nós esperamos que a campanha possa ser esse canal de diálogo com a sociedade, mas também de divulgação sobre a realidade do tráfico humano e que as pessoas possam ter ali a coragem de saber que é possível denunciar situações de tráfico humano. Essas pessoas não serão penalizadas no sentido de uma perseguição e estarão contribuindo para que as outras sejam libertadas de situações de vida ameaçada, de dignidade ferida. A Genor Gonçalves de Manaus pergunta, tem muitos pais que oferecem as filhas menores para a rede de tráfico de pessoas para a prostituição. De que forma essas meninas poderão ser reinseridas no ambiente familiar? Isso é possível? Depende muitas vezes da situação. Sempre quando envolve uma criança ou um adolescente, a situação de atendimento é acompanhada pela rede de proteção. E aí entram desde os conselhos tutelares, a magistratura da infância, os promotores de defesa da infância, porque às vezes a reinserção no ambiente, ela precisa ser extremamente trabalhada. Uma criança ou um adolescente que passou por uma situação como essa, ele terá que ter uma atenção triplicada nesse processo de atendimento, de atenção psicossocial, porque de fato nós estamos condenando muitas vezes o futuro dessas crianças. O senhor já viveu alguma experiência semelhante a essa, Padre? Sim, e também nesse caso, esse olhar para a família, né? Porque o que o Agenor coloca são situações de família que vêm de seus filhos, né? É claro, essa preocupação com a criança que é fundamental, diria que é o ponto de partida, porque é ela que está sendo vitimada, que está sendo, está com o futuro ameaçado, mas também as condições dessa família que chegou a esse ponto. Então, de fato, é um trabalho exigente, é um trabalho longo, mas que precisa ser feito, né? Porque essa realidade, ela não é uma realidade isolada. E toda criança, ela precisa sentir na sua casa, no seu lar, o aconchego, a proteção e o carinho, e não que a sua família seja para ela uma ameaça, né? É um trabalho social extremamente necessário. Cristina Albuquerque, de Brasília, pergunta de que forma a parceria do governo com a igreja pode ajudar no combate ao tráfico de pessoas? Outras parcerias são possíveis? São e são necessárias, né? A parceria com a campanha da fraternidade, nesse momento, ela gera dois aspectos fundamentais. O primeiro é uma reflexão, é pensar sobre essas relações, é um refletir, muito como filhos e filhas, irmãos e irmãs. Isso é um processo relevante. Mas outras parcerias, e um segundo momento da campanha é o agir, né? E o agir entra com a possibilidade real de uma pessoa que está passando a tomar consciência, refletindo sobre esse crime, poder ajudar. Outras parcerias são fundamentais, como, por exemplo, a sociedade civil. Nós temos no Brasil ONGs que atuam historicamente nesse tema, que têm produzido ações de atenção, de atendimento e de prevenção, que são fundamentais. Muitas vezes, não é o Estado que, em primeiro, recebe uma situação. É a sociedade civil, é uma pastoral, que vai ter a capacidade da escuta e do reconhecimento para depois acionar as autoridades públicas. E também a cooperação internacional, porque, afinal de contas, muitas vezes esse crime se dá no contexto transnacional. E, portanto, a cooperação entre os países, para que as situações identificadas... Existe uma ação global, Fernanda? Entre os seus nacionais, só o último relatório do NODC, das Nações Unidas, que tem o mandato da agenda do tráfico de pessoas, disse que nenhum país está livre do tráfico. E que o enfrentamento, ele exige medidas de cooperação global. Então, só a luta comum dos países, mas não só dos países, em parceria com a sociedade civil, com as igrejas, tendo conhecimento gerado pelos institutos de pesquisa, enfim, são muitos os atores necessários para enfrentar esse crime. E quais os desafios, Padre Ari, que o senhor considera os principais desafios hoje para o enfrentamento ao tráfico de pessoas? Acredito que tem alguns que são bem explícitos para nós, né? Primeiro, a nível de Brasil, nós superarmos a nossa realidade ainda de pobreza e de miséria que está muito presente. Eu diria que essa realidade é um fomentador ali da situação de tráfico humano. O segundo desafio, e o Estado está avançando nisso, né? É, de fato, a punição. Que as pessoas que trabalham com o tráfico humano, que elas não tenham essa sensação de impunidade. Que, de fato, as punições sejam severas. Aí aparece toda a dimensão do marco legal, né? E eu colocaria alguns desafios para a nossa sociedade. O desafio da comunicação, da informação. Eu estava lembrando agora, nós temos logo mais a Copa do Mundo, né? Que nós possamos dizer para quem chega para assistir os jogos da Copa do Mundo, que, de fato, um venho, serão bem-vindos como turistas para assistir os jogos, para apreciar as belezas do nosso país, a nossa cultura, a nossa diversidade, mas que respeite o povo que está aqui. Sobretudo, que respeite as nossas crianças, adolescentes, né? No sentido que são pessoas com dignidade. Então, pense que a Copa do Mundo vai ser o momento de nós criarmos, fortalecermos essa consciência que a campanha da fraternidade está dando continuidade, né? Na superação do tráfico humano. Fernanda, você falava no primeiro bloco que a legislação ainda é pré-democrática. Quais são esses desafios aí para mudanças na legislação e para que haja uma maior punição e uma maior possibilidade de desbaratamento dessas redes criminosas? Bom, nós temos um desafio ainda no que diz respeito a ter uma lei geral no Brasil sobre tráfico de pessoas. Uma lei que estabeleça não só a responsabilidade pela punição, mas também quais são as garantias, quais são os direitos dessas pessoas que passaram por uma situação de tráfico, como elas devem ser atendidas, que orientações são essas? Hoje, nós temos os guias de referência para a rede de atendimento, mas isso não necessariamente é uma lei que assegure esses direitos. Hoje, o nosso tipo penal, ele ainda é inadequado, porque ele trata do processo de transferir alguém para a saída ou entrada, seja no território nacional ou de um estado para o outro, mas só trata da forma de exploração sexual. Não trata, por exemplo, das demais formas de exploração. Isso não significa que não se possa reprimir. Nós temos elementos para reprimir, mas não conseguiremos reprimir como tráfico de pessoas. E isso traz um problema de que, muitas vezes, os agentes da segurança pública não conseguem configurar uma situação como tráfico, e aí entra todo um desencadear de não se ter uma resposta efetiva do sistema de justiça em função dessa dificuldade. A produção está me avisando aqui que tem algumas pessoas que estão ligando agora, nesse último bloco, perguntando, pedindo para a gente repetir como denunciar. Então, é o Disque 100... Esses são canais fundamentais. O Disque 100, o Ligue 180 da Secretaria de Mulheres, que inclusive tem números no exterior. Se sair do Brasil, tenha sempre o telefone do Consulado Brasileiro em mãos. Ele é o portal, a rede de atendimento do brasileiro lá fora, o site da Polícia Federal, e se a situação for numa rodovia federal, o 191 da PRF. Bom, nosso tempo chegou ao final, vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês. Padre Ari, por favor. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse diálogo tão importante, tão necessário, né? E, de fato, que os ventos dessa campanha da fraternidade ajudem o nosso país a se prevenir contra essa realidade tão triste, tão complicada que é a realidade do tráfico humano. Para maiores informações sobre as ações da CNBB, o site... É www.cnbb.org.br, né? E também a Comissão Passoral da Terra, na linha do combate ao trabalho escravo no campo. Muito obrigada pela sua participação. Fernanda? Bom, nós esperamos que essa mobilização da campanha da fraternidade, a mobilização da campanha do Coração Azul, ela ajude a trazer esclarecimento e que a sociedade nos ajude a enfrentar esse crime. Nós acreditamos que só com o processo de aliança de inúmeras redes, esse crime poderá ser, de fato, enfrentado. Para quem quiser saber mais informações, nós temos o portal do Ministério da Justiça. Tem guias de referência, relatórios de dados, diagnósticos, orientações para formação nessa matéria e nesse tema, que é o www.mj.gov.br barra tráfico de pessoas. E o do Coração Azul também, né? É, o Coração Azul é o símbolo da ONU de luta contra o tráfico. E o nosso portal do Coração Azul também tem muita informação sobre a prevenção, que é o coracauazul.com.br. E lembrando também, mais uma vez, o Disque 100 e o Ligue 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, Padre Ari, pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Agradecemos a presença de nossos convidados, Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça e Padre Ari Antônio dos Reis, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. Música 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 Música